Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um dia, bem-vindos a mais um vídeo pessoal, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net Manos, comecei a tirar hoje facas aqui pra restocar o brinde de vocês, já tirei duas facas, já tem mais uma vendendo Vou começar a restocar os brindes hoje, beleza? De hoje ali até dia 3 ali mais ou menos vai ser o reestoque E dia 10 começa a liberar várias skins aí pra enviar pra vocês, skin de AK, skin de M4, Glock Tudo com 25% de bônus pra vocês igual prometi E os piques também em breve já começam as entregas aí, beleza? Então pode utilizar aí o código 5FRIEND lançado, avisando vocês, beleza? Já pode utilizar em breve o formulário aí Os brindes, lembrando que esse mês os brindes vão ser bem insano, vão ser bem melhores que no mês anterior, beleza? Então fica de olho aí Tem brindes especiais valendo aí de 200 depósitos, tem bastante coisa aí, beleza? Lembrando que esses são a partir do dia 10 que vai começar as entregas Então pessoal, vamos lá, vamos lá Vamos abrir hoje 200 dolinhos aqui, cara De... Cara, vamos abrir cab lame, caixinha do cab lame desse tiktoker aqui Bora lá Viu o que a gente consegue na caixinha dele? Caixinha do maior tiktoker do mundo Nossa, veio uma azul e zebra Aí não Mais uma O vídeo desse maluco é bem engraçado, cara É massa que o cara consegue fazer humor muitas vezes sem falar uma palavra, tá ligado? O cara é tipo o Mr. Bean do tiktok 4,97 E vem agora Vamos ver Uma Vulcan 60 ou 80 dólares 45, é Tá, não foi no melhor estado, mas não vou reclamar, foi Profit Profit é Profit, não se reclama, vamos ver Mais uma agora Hyperbiche e Feverdream, cara É, não, ruim Cara Essa, qualquer faca dessas daqui é bem legal Claro que a Hudson e a Ursus é muito melhor Eu prefiro a Flip do que a Doppler nem pelo preço Porque a Flip é uma faca melhor Vamos ver aqui O que que vem agora? Blue Titã, Neonor Cara Acho que não paga Já foi bem melhor a CM4 O valor que CM4 tá hoje em dia É ridículo Ela caiu muito de preço Não sei se é porque dropou muito Algumas skins não vingaram tanto, né, cara Mesmo sendo bonita Algumas subiram bastante de preço Outras caíram muito Tem muita skin O CSGO lança muita skin sempre Então E a queima não é tanta, tá ligado? Então chega uma hora realmente que vai encher muito o mercado Vamos ver Vamos ver Fever Dream O que vem agora? Não Bora lá, mais uma Vamos ver Faquinha, faquinha, faquinha Fever Dream de novo É, fio Uma rápida agora Não Cara, eu acho que a gente saiu no prejuízo na caixa do Kev Lehm aqui A gente abriu 200 dólares Lembrando Você ganha 40% de desconto depositando com 5 friends Ou seja Depositando em 160 Eu acho 150 Você teria 200 Vamos fazer a conta ali Mas É Não creio que foi profit Mesmo assim Acho que foi A gente perdeu quase metade Pelas minhas contas aqui Não deu bom não, cara Cara, 5 friends Se você depositar aqui 200 dólares Sem código Vai ser 200 dólares Com 5 friends Se você depositar aqui 200 dólares Você teria 280 150 140 Você teria aqui Mais ou menos O que a gente começou 143 aqui Bater quando a gente começou Cara Se fosse Vamos ver 713 Prejuízo Tá, prejuízo Não foi profit Então caixinha do Kev Lehm Não deu bom pra gente Pode ser que a caixa não seja ruim A gente deu a ser Pode ser que a caixa seja ruim Vamos tentar aqui com 5% Bem arriscado Mas quem sabe, né, cara F Vamos tentar dar uma recuperada aqui, mano Vamos arriscar um pouquinho De 3 pra 10 Eu não tenho muita sorte no upgrade, mano É, não tenho muita sorte no upgrade Agora eu vou tentar vários upgrade pequenos E depois eu vou pra um grande 29 Veio, beleza 14 6 pra 14 Mais do que o dobro 29% Não foi nada ruim 3 pra 15 14 Vamos ver 13% Difícil, mas não impossível E veio Ou não Veio Boa, caralho 3 pra 15 Recuperamos que a gente perdeu No nosso primeiro Vamos agora A chance de perder agora é grande Porque Deu 2 seguido bom Vamos fazer aqui um Um sacrifício aqui 22% Perdeu Cara, se fosse 25% Vinha F 7 dólar Pra 14 Vamos ver Esse aqui deu ruim Parou aqui, ó Vamos ver 4 pra 15 De novo A carrega de line Pode ser que deu bom Deu bom Tá dando bons upgrades 4 dólar, né, cara 5 pra 15 5 pra 1p Aqui, ó 1p blaze Esse daí deu ruim Só pela velocidade Já sei 90 pra 15 Será? Pra 11 Vai 5% É Não Perdeu mais ou menos Aqui em 12% 1 pra 14 Se um desses jun Vim aí, cara Já é um profit Muito bom Porém é 7% de chance, né 3 vezes Não Negativo E o último de 1 dólar Agora vem É a headline Só que não Vamos ver aqui 14, mano Temos quantos? Temos 104 Cara, a gente precisava Pra sair no profit Aqui em cima do bônus Pelo menos 10 dólinho aqui De 4 pra 40, velho De 4 pra 40 A gente recuperava Aqui o que a gente tava No prejuízo Não Mano, o jeito é riscar Pra ganhar 40 dólar A gente vai ter que riscar 40 dólar A gente perder Vai dar muito ruim A gente tem chance de ripar Mas eu vou riscar, cara Eu vou riscar Vou tentar sair com uma faca daqui hoje Essa shadow aqui 37% Deu ruim Hum F Deu ruim Cara, agora é riscar tudo, pessoal 4 vezes 11% Agora é riscar tudo Agora a gente vai pro ruim Não tive sorte Podia ter parado Mas eu tô com prejuízo Que você riscar Às vezes Se você tomar um pouquinho De prejuízo Como você recupera no brinde Ainda compensa E o bônus Do que é riscar Às vezes Se você não tá no sorte Ou volta amanhã Tenta no outro dia Às vezes Se você não tá com sorte Não é bom riscar, cara Foi o que aconteceu Com a gente agora Vamos ver Última tentativa 12% F A gente não tá com sorte hoje, cara Zip Cara, nós temos 20 bônus points Às vezes Isso daqui pode salvar ou não Um dólar, cara Um dólar e um sonho Um dólar e um sonho, será? 1,24 e um sonho, cara Vamos pensar Vamos abrir Nem fiasco dá pra abrir Vamos abrir Mas se move aqui Meningue Pronto Vamos ver Desculpa a latida do cachorro, pessoal O cachorro é bem chato, cara 24 centavo 25 Ai, 10 26 centavo É Pessoal, hoje não foi o dia, cara Hoje não foi o dia Deu ruim Ripamos Acontece Acontece Demos azar Arrisquei ali A gente deu azar nas aberturas Mas, cara Próximo a gente recupera Vou tentar Trazer vídeo com um saldo um pouco menor aí É um pouco mais emocionante Abrir com um saldo um pouco menor E Ultimamente aí Abrir com bastante saldo Eu não Eu não sei, cara Parece que eu tô meio desleixado Então, abrindo com menos saldo A gente presta um pouco mais de atenção Basicamente é isso, pessoal Agradeço por quem assistiu Puderem deixar aquele like Eu agradeço aí Fica de olho com os brindes Que estão começando as entregas aí Tô restocando E comente aí, cara Que skin você gostaria De receber de brinde aí Que skin que você gostaria Que eu colocasse no brinde aí Pra qual valor Beleza? É nóis Valeu Tchau Tchau